E ae DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranha com sede? Brota, brota, é mais uma do futu suji rua, carai Pique Mandelão Ei, hoje é saia gordinha, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ou faz mole, não para não Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Ela joga cheia de tesão, assim não hein moleque Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Ela joga cheia de tesão Bumbum no chão, 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 bumbum no chão Ela joga cheia de tesão Vai puta, vai puta, vai puta, vai puta Arrasta, arrasta a tabaca no chão E mostra a porrra da porrra Vai e puta! Vai e puta! Vai em puta 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 Vem o dia sai a cortinha Vai descendo até o gel Eu gostei desse sorriso Ou vai mole, não para não Bum bum no chão, bum bum no chão Bum bum no chão, bum bum no chão Ela joga cheia de tesão Assina a mão, é moleque Bum bum no chão, bum bum no chão Ela joga cheia de tesão Ela joga cheia de tesão Vai puta Vai puta Vai puta! Arrasta a tabaca no chão e mostraA PorRA DA PORRA DA PORRA DA PORRA DA PACORA! Arrasta a tabaca no chão e mostra a porra da popa da bodra. Vai puta, vai puta, vai puta, vai puta